Olá, amigos inscritos e membros do canal Xpruc Rascar Assombrades, tio, Xpruc aqui novamente, para continuarmos a nossa análise desta casa branca assombrada. Chama-se White House mesmo, White House Overnight, tá? Eu acho que se chegaram a fazer o exercício que eu pedi, não é mesmo? Fizeram a lição de casa? Fizeram a lição de casa, meninos, meninas? Deveras, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Porque começa a abrir certas portas. Como assim disso? Porque eu vou usar a poder da mente para abrir as portas? Não. Significa que você começa a despertar a curiosidade para poder adentrar dentro do conceito da espiritualidade, começar a buscar novas respostas, as perguntas que você tem. Todos nós temos perguntas, não é mesmo? Qual é o segredo da vida? Onde está o Wally? Oh, meu Deus, o que eu faço com esse quebra-cabeça? Tem muita gente que tem muitas perguntas ao longo de sua vida que as respostas começam a aparecer e, eventualmente, alguma coisa tem que dar o seu pontapé inicial. Então, espero que vocês tenham feito este exercício. Vamos continuar, vamos ver o que acontece aqui na nossa casa branca? Meu Deus do céu. White House. O bichinho está aqui olhando para você. E você não foi lá por quê? Ele está descendo. Camera rolling. Olha que legal, nós temos um bito-bito aqui. Temos um ursinho. Ele deixou uma câmera, que é uma câmera noturna, que tem visão noturna, em um dos cômodos. Nós temos uma câmera aqui também assim, mas ela não dando pau, né? A margem de acel. Só nos estates que você tem acesso a tais tecnologias. Aqui no Brasil ainda é complicado. Não tem nada demais nesse quarto. Podem ficar absolutamente tranquilos. Não tem nada aí. Nada. Olha que legal, ele pegou a escada. Também não tem nada aqui. Tem alguém aqui com a gente? Aqui é o que me gerou um incômodo muito grande no começo. Por quê? Eu estou com duas percepções sobre essa casa. Eu não sei que casa é essa e o que aconteceu lá, tá? Mas eu estou com duas percepções estranhas daqui nessa cena. Essas percepções são que, além, obviamente, daquele ser que a gente apresentou no começo, existe uma figura, sim, de uma criança andando por essa casa. E isso me incomoda. Por quê? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam sobre Ah, tio Spook, e crianças? O que acontece com as crianças? Dentro de um conceito budista, esse princípio da evolução da consciência, claramente, uma criança, ela não teria uma, vamos dizer assim, ainda maturação para criar um valor tão grande com relação à vida, ao ponto de pré-estabelecer condições já para poder enraizá-la ou prendê-la aqui. O que acontece? Quais são os fatores que fazem você ficar aqui? Em toda a sua história de vida, existem muitas questões ligadas, por exemplo, vícios, traumas, desejos, nós temos prazeres, nós temos milhões de pontos que realmente nos fazem nos conectar ainda à matéria. Esses pontos que fazem a gente ficar conectado à matéria são os pontos considerados das não-virtudes, porque nos fazem perder, nos perder dentro da nossa consciência e continuar vagando aqui como se ainda quisesse existir. Uma criança, ela não teria ainda um elo já moldado e pronto para fazer com que ela fique presa aqui. Então, eventualmente, crianças que morrem muito cedo, as suas consciências, elas já são resgatadas para que elas possam renascer novamente e ter uma condição nova de vida. Ou em outra família, né? Não na mesma. Então, eventualmente, é muito difícil crianças ficarem presas aqui. Pode acontecer? É raríssimo, mas pode. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu fui, ao longo de quase 17 anos, ajudando pessoas, indo na casa das pessoas na época, né? E vendo o que acontecia, eu só vi duas crianças nitidamente que estavam ainda presas à matéria. E que estavam presas, na verdade, ao ego das pessoas, tá? Então, uma situação de um aborto, a criança ainda estava presa à mãe, a alma da criança, né? Ou a consciência, dependendo da crença que você possua, ainda estava presa à mãe. E uma outra criança que acabou falecendo no parto, ainda estava presa à estrutura familiar. Talvez por uma relação de... Eu acredito muito que seja a questão do ego da família em ficar alimentando cada vez mais a pré-existência daquela criança que acabou falecendo, tá? Mas, de novo, é raríssimo. Por isso que estou falando, é mais fácil realmente trabalharmos com esse conceito universal de que ainda não existe nada que pré-determine com que a criança fique, porque, de novo, a mostragem que eu tenho é muito baixa comparado com as outras almas de adultos que permanecem aqui com um fluxo absolutamente contínuo e comum, como observado. Mas aqui a gente tem uma figura, assim, de uma menina de mais ou menos 16, 17 anos que acabou permanecendo nessa casa. Ela pode ter morrido nesta idade? Pode ter morrido nesta idade. Ou ela pode estar plasmando como uma menina de 17 anos de idade, tá? Que, às vezes, por uma consciência que sofreu muito na vida, às vezes projetar como algo ingênuo ou, né, na época em que ela era mais feliz também é comum. Então, pode ser que aconteça isso. Mas aqui, sim, nós temos a figura de uma menina. E chama muito a atenção isso. E é raro ver esse tipo de coisa em uma análise. É raro. Mas ela tá aí. É uma família estranha que morou aí. Claro, são várias gerações, provavelmente, que acabaram morando aí. Mas tem algo que chama atenção. E estudar a história da casa, acho que é legal. E curioso, né? Esta é uma casa que me chama atenção. Ela não me é estranha. Não, não tem nada aí dentro. No momento desta gravação, não tem nada aí dentro. A menina tá aí. Tá? No momento desta gravação, dá pra perceber a menina. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Tá? Aqui. Aqui você percebe a menina. Eu sei, muita gente apontou aí, falando, cara, ela tá aqui. Ela tá exatamente aqui em cima, olhando o cara. Tá? Até então, ela não vai fazer nada. Ela só tá observando. Ela não vai fazer nada, nada, nada. Ela tá aqui. Tá? A gente tem um outro rapaz aqui. A gente tem um outro rapaz. Ele tá por aqui, ó. Tá? Ele tá por aqui. Ele é magro e alto. Ele tá aqui, ó. Ele é magro e alto. Mas ele não anda pela casa. Ele fica aí. Quem anda pela casa é o outro. É curioso, né? Esse aparelho pode chamar a atenção dos espíritos, né? Porque ele mete luz e tal. Então, certas entidades ou consciências podem até achar isso curioso. Mas, de novo, o que vocês têm que prestar atenção é que esse tipo de aparelho, ele não é feito pra mensurar energias desse tipo. O K2 e outros aparelhos que são utilizados por essas equipes ditas de exploradores urbanos ou esses pesquisadores paranormais, eles são ferramentas usadas por lojas de construção para que você consiga detectar e perceber energias eletromagnéticas. Existem pessoas, por exemplo, músicos que querem construir um estúdio ou mesmo uma casa, eles podem utilizar-se desses elementos para ver o solo, o tipo de mineral que tem no solo, porque existem minerais que são condutores de energia, muitas vezes esses aparelhos eles apitam quando identificados esses minerais. Ou mesmo quando você constrói uma casa, certas estações rádio base podem ter a emissão de certas energias e você pode detectar. E aí você vai ter que criar um sistema de blindagem na sua casa, né? Blindagem, digo, um sistema elétrico que consiga aterrar essas energias para que você tenha livre, né? O acesso à sua própria energia, seja a energia de aparelhos que você possui, que são caros, para evitar até descargas elétricas, coisas desse tipo, tá? Mas ele não tem, ele não tem por finalidade caçar fantasmas. Eles acham que é uma analogia entre, ah, se o fantasma emite uma energia, uma luz, eu com um aparelho eletromagnético posso verificar se realmente é real ou não. E não é bem assim. Esses aparelhos, de novo, eles têm uma função, uma finalidade. A captação desse tipo de vibração, dessas consciências, ainda não foi devidamente mensurada. Não existem aparelhos que consigam mensurar esse tipo de coisa. Pela correlação entre o seu corpo de energia e o corpo de energia dessas consciências, uma vez que eles já foram consciências vivas, né? Pertenceram a pessoas, a melhor maneira de perceber a existência deles é por meio de você, da sua energia, tá? E é por isso que a gente sempre, quando vai na casa das pessoas, né? Mostra esse tipo de coisa, comprova, dizendo, olha, vamos usar você como uma forma de mensurar e perceber a existência disso. E aí as pessoas têm essas percepções, por meio da vivência, tá? Não por meio de aparelhos. Então, eu, Rodrigo, não acredito no uso de tais aparelhos, por causa exatamente de todos esses fatores pré-determinados. Ah, não apaga a luz, não. Tiveram alguma coisa aqui, faça nervar. Não, tô brincando, né? Let it know é deixa a gente ficar sabendo. Mas é que é legal, né? Let it know, deixa nervar. Não dá, né, cara? Agora você faz aquela bolinha ficar pingando sobre o letreiro aqui. Cara, não faz isso, mostra pra nós, vai, liga a luz. Tá bom. Ai, não, vamos lá. Aqui não tem nada. O outro quarto, você não... Bom. Come on, com os pés. Aqui a gente tem também. Tem algo estranho aqui nesse quarto, nesse canto. Ah, tá bom. Toda casa acaba tendo um registro dos seus moradores. E isso é uma coisa interessante, eu quero que vocês prestem atenção. Quando a gente troca de casa, ou quando a gente vai na casa de pessoas estranhas, né? Cada casa possui uma história. Por mais que, em tese, quatro paredes realmente ali não falem, né? Como diz o ditado, mas elas ficam... Fica o registro de quem morou nesses ambientes. Sabe aqueles ambientes tóxicos, onde a família se odeia, tem treta, briga, discussão, desentendimentos, os momentos em que a família perde o controle, gritam com o outro e tudo mais. Essas energias ficam nos ambientes, tá? É um registro do meio da... As pessoas conseguem captar essas energias por meio das formas, pensamento e das emoções. Então, quando você entra nesses ambientes, você tem essa percepção dizendo, Pô, essa casa é pesada, engraçado, eu não me senti bem lá. Porque a história realmente aconteceu. Então, nós temos essas energias que são facilmente percebidas por pessoas que são sensitivas, tá? Não precisa ser médium. Sensitivo, nesse caso, consegue ter essa consciência. Então, aqui nós temos exatamente a consciência de pessoas que moraram nessa casa, tá? Nós temos uma energia densa deste lado. E deste outro lado, nós temos sim uma figura que está de pé, observando as pessoas que estão entrando e saindo do quarto, tá? É engraçado, é como se alguém que dormiu aí, ainda... Essas energias ainda estivessem aguardando essa pessoa voltar. Porque nós temos formas, pensamento deste lado, que estão relacionadas a um problema sério emocional de quem dormiu aqui, bem como o seu próprio obsessor, na qual estava inserido dentro de casa e observando a pessoa que estava dormindo aqui, tá? Eventualmente, essa pessoa que dormiu aqui tinha sérios problemas, sim, emocionais. E tudo isso é apresentado por meio dessas formas, pensamento, que ficaram num canto, tá? É curioso isso, mas isso eventualmente acontece sim. É como se fossem frustrações. Sabe quando você está dentro da sua casa e você começa a gerar muitas frustrações de sua vida? Essas frustrações remetem à dor, à tristeza. E você passa, sempre que você entra no quarto, você continua sentindo isso. É como se fosse algo sempre alimentado por essas energias. Ou seja, você projeta ainda e essas energias voltam para você. Fica um ciclo. Então, aqui tem esse acúmulo dessa questão de crises emocionais sérias, para quem eles que moraram aqui. E a gente tem um obsessor esperando essa pessoa voltar. A câmera é muito legal. É muito legal. Eu sei, né? Eu sei. Você acesse. Você acesse que acesse essa porta? Você acesse que acesse a toda a hora? Sim, eu acesse. Você acesse? Ok, ok. Isso é super acesse, mano. Super acesse, mano. Os caras estão caçando algo que eles não acreditam e não veem. É legal isso. José, José! Não, é o que? Caiu uma garrafa, tá bom? Mas isso é facilmente feito por uma questão da gravidade. De novo, o que eu gostaria de ver seria a garrafa levitando e sendo jogada contra eles. Aí eu gostaria. Eventualmente, é muito fácil a gente colocar uma garrafa deitada e ela vai descendo lentamente até cair. Isso não tem problema nenhum. Às vezes com a janela aberta, notadamente tem algum fluxo de ar aqui, você coloca a garrafa deitada, esse fluxo de ar vai fazer com que ela caia. Então não foi um fantasma que derrubou a garrafa, não foi um espírito que derrubou, mas provavelmente faz parte do contexto que está sendo criado por eles. Não tem ninguém aí. Não tem ninguém aí. Eu gostaria de ver a garrafa sendo jogada nele, aí sim. O cara fala que essas garrafas estavam aí o dia inteiro. Então vocês estão bebendo o dia inteiro aí, porque duas garrafas, duas pessoas, tá? É curioso. Não tem nada, não tem nada aí. Não tem nada aí. Vamos lá, vamos continuar, vai. Vamos ver se pudermos conseguir capturar qualquer outra coisa. Talvez nós capturamos outro som ou algo, não sei. Desce. Olá? É eu. Você gosta do fato de a gente estar aqui? Você ouviu isso? O que? Oh, meu Deus, tem alguém aqui? Oh, meu Deus, a luz acendeu ali, tinha alguma coisa, não tinha? Olha a boca, tem criança vendo. Subiu. O que o diabo? O que o diabo? Tudo bem. Está certo. Eu não sei. Certo? Sim. Mano, nós temos que dormir aqui hoje. Você está pronto para isso? Birodios, que legal. Oh, meu Deus. Tudo bem. Ele está falando que escutou passos e os passos fizeram com que o medidor dele aí começasse a piscar. Yellow, tipo Yellowstone, o parque, né? Ótimo. Ok, então eu diria que talvez nós deveríamos provar o necrofônico. E lá vamos ver com os necrofônicos. Super, 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 super duper. O que foi que a foto está aqui, foi capturado com a câmera. Tá aí, nós temos um fantasma de salto alto. Vamos entender, tem muita gente que me pergunta, por exemplo, ah, tio Spook, será que passos podem ser considerados como um EVP, a gente consegue captar? Como constituem-se os ditos passos, os famosos passos? É muito curioso e simples. Quando a gente grava os EVPs aqui em casa, por exemplo, a gente atrai essas energias por meio dessas técnicas budistas e depois encaminha, alguns espíritos acabam entrando e saindo de casa. A gente consegue escutar estalos no assoalho. Em tese, toda forma de calor tende a expandir a matéria. Então, de manhã, por exemplo, você pode escutar os estalos no assoalho da sua casa, caso seja de madeira, né? Por quê? Porque o calor começa a entrar. Então, ele vai expandir. E na hora que ele expande, você escuta os estalos. Porém, quando isso acontece como uma medição controlada, um ambiente controlado, como isso funciona? Então, você tem uma consciência de uma entidade, um ser, que muitas vezes é um ser muito forte em termos de energia, ele vai entrar dentro da sua casa. Na hora que ele entra na sua casa, ele passa por meio da matéria. E pela energia dele em conflito com a matéria, ele tende a causar estalidos, que são estalos muito pequenos e, às vezes, nem percebidos pelo ouvido humano. Então, eles ficam em frequências muito baixas. Esses estalidos, eles são como se fossem esses passos de Hollywood, ok? Porque fantasma em si, ele não vai ter como gerar sons de passos. Não vai, ia ser muito louco. Porque você imagina, se alguém do sapateado morre, você se ferrou. Você vai escutar sapateado, balé bolchói, sei lá, na sua casa o dia inteiro. Você vai escutar aqueles dançarinhos da Irlanda lá, né? Na sua sala. Mas isso não existe. Então, o que pode se aproximar a essa realidade seriam esses ditos estalidos. Porém, muitas vezes não fazem nada com relação ao seu ouvido. Você não vai percebê-los. Mas quando você utilizar um gravador de uma capacidade maior e melhor de captação de áudio, eventualmente você consegue isolá-los. Mas, nesse caso, de novo, não tem como. Então, eventualmente, quem fez esses passos foi um ser humano normal. Não posso dizer se realmente tem alguém ou não aí junto com eles em termos de pessoa física. Porque eu estou confiando na imagem que nós estamos vendo. Nós temos duas pessoas somente. Eventualmente, pode ter uma terceira pessoa? Claro. Eventualmente, pode ser uma prank, ou seja, uma pegadinha para aqueles que estão vendo. Ou seja, se você quer ter sustos, eu vou lhe dar sustos. Claro que pode. Ok? Ok. Então, o que eu quero fazer agora... Agora? Olha, parece o Damiani, não parece? Parece o Damiani. Então, vamos lá. Temos acesas ali. Tem uma terceira pessoa na casa, tá? Que é o que vocês escutaram que foram os passos e que está fazendo essas pranks, essas pegadinhas. Tem, tá? Tem uma terceira pessoa aí. Entra, vira à direita. Não tem nada espiritual aqui. Não tem nada espiritual. Ok? E aí? Eu não sei o que é isso É legal Isso é louco, mano Isso é louco, certo? Oh, cara Ok, eu acho que vamos fazer nosso caminho para o baixa É tão fechado Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá para o porão Fala para o porão Está pedindo para jogar a garrafa de novo Vamos lá Está falando de um médico que vivia aí Você gosta de Stella Artois? Você gosta de Stella Artois? Certo? Isso é uma coisa boa lá É caro, cara Porque vocês trouxeram, né? Eu deveria ter trouxer mais, não sei por que eu só trouxe duas Foi meu pai Eu acho que sim, talvez é por isso que ele está louco Ele diz que vocês trouxeram cerveja e você só trouxeram duas Você nem trouxeram nenhuma? O que é o problema disso? Ele estava cansado Ele estava cansado Ele estava cansado de ver se estava full E nós tínhamos duas Certo? Ok Eu acho que vamos fazer o caminho para o porão Tudo bem Ok Vamos lá para o porão, então Vamos lá para o porão O porão do porão O porão do porão Vou colocar minha máscara aqui Ele vai colocar uma máscara, né? Ele vai colocar uma máscara, né? Eu sempre falo isso para os exploradores urbanos E depois que eu vejo um explorador de Osh Realmente a gente começa a ficar atento Por quê? Em certos lugares Em certos lugares Há um acúmulo muito grande de fungos e bactérias Tá? Pelo fato da casa estar abandonada E obviamente não terem feito uma manutenção A família lá Não sei quem poderia ter feito, mas Não fez A casa acumula muitas energias Obviamente Fungos, bactérias Ficam na casa Quando a gente entra num porão Nesse caso Nós vamos estar ali Arriscando a nossa vida Na hora de respirar Ou inspirar Poeira Ou mesmo Fungos que venham estar ali dentro Isso vai diretamente para o pulmão E isso pode eventualmente causar Um problema seríssimo de saúde Problemas respiratórios Por isso é que a maioria dos exploradores Estão utilizando-se de máscaras Para evitar ter essa exposição E correr riscos desnecessários Mas Já deu aqui mais de 30 minutinhos A gente vai fazer a segunda pausa E eu estou gostando Acho que dá para a gente ter uma Uma noção interessante Ou mesmo Uma ideia do que está acontecendo aqui Tá? Neste momento Neste minuto dessa gravação Uma coisa que vocês tem que entender é Essas consciências vão ficar aí para sempre? Não! Essas consciências eventualmente vão ser naturalmente encaminhadas Existem formas de você encaminhar essas consciências E uma delas é naturalmente o tempo O tempo faz com que essas consciências uma hora tenham essas percepções aonde elas estão inseridas E elas na hora podem realmente despertar e ir para uma próxima reencarnação Ok? Então o tempo é um dos fatores que podem vir realmente Naturalmente um processo natural Tais consciências serem encaminhadas Outras consciências podem se fazer presentes nessa casa? Sim! Outros seres, outras entidades Então daqui a um ano, por exemplo Esses mesmos seres que foram identificados Podem não estar na casa Eles podem realmente sair daí E isso acontece, ok? E ia ser interessante, por exemplo Trabalhar com várias perspectivas de um lugar Ao longo de séculos e séculos e séculos Então analisar um lugar Um patrimônio tombado Que está ali séculos e séculos Você pode ter uma percepção numa época Uma percepção na outra Porque essas consciências elas vão sendo mexidas e trocadas E isso é legal Porque mostra que realmente A possibilidade de seres naturalmente serem encaminhados Independente de sua crença Independente daquilo que esses seres acreditavam em vida Ou que esses homens, né Essas mulheres, esses seres humanos Realmente tinham como fé Naturalmente elas são então resgatadas Eu acho legal Tá? Mas, vamos lá A gente vai fazer essa pausa, essa peca Só como recadinhos finais Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Eu sou licenciado nacional e internacionalmente Por institutos que me habilitam Me capacitam Para que por meio de técnicas alternativas A gente consiga complementar a medicina tradicional Complementar e não substituir Nós complementamos ali os tratamentos Para as enfermidades físicas Emocionais e mentais Bem como as análises de casa As limpezas de casa Para aqueles que querem passar Por esta forma de ajuda Vocês devem encaminhar um e-mail Para limpezadecasas Arroba gmail.com Limpeza com Z De casas com S Arroba gmail.com E lá vocês vão obter todas as devidas informações Principalmente os valores Referentes a tais sessões Lembrando que tudo é cobrado Uma vez que eu sou um profissional Das terapês alternativas Para aqueles que querem ajudar o canal Nós temos dois sistemas de doação Um deles é o programa Seja Membro Que você clica aqui abaixo Torna-se membro do canal Doando 8 reais O que nos ajuda muito A continuarmos firmes e fortes na plataforma Ou mesmo o sistema Paypal Que também encontro esse aqui abaixo Só você copiar esse link Jogar no seu navegador E você pode doar o valor que você puder Que nos ajude muito E por último o nosso site Casasassombradas.com.br Com muita coisa legal para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E bons sustos a todos nós